Música Olá muito pescadores, hoje quero te mostrar como é que podemos iscar, percebos. Música Eu fui agora apanhar ali este bocadinho, não me dei ao trabalho de procurar percebos muito grandes, que isto está tudo mais que escolhido, eu não sou um mariscador, mas não é preciso nada de especial, um percebozinho que se arranja assim em umas fendas, aqueles que estão metidos nos braços como eu apanhei estes, dão mais trabalho a apanhar, os mariscadores cá a rilhada aquilo é sempre a abrir, e não se dá ao trabalho de ir aos buraquinhos, às fendas apanhar os percebos, e consegues apanhar um percebozito pequenino, que servem perfeitamente para iscar, o percebo é uma isca muito boa, é um, como é que eu te vou dizer, uma isca habitual, um comer habitual de chargos, que eles não estranham, e que está sempre por todos os lados, eu tenho visto conversas, vamos cortar assim a unhazinha dele, eu tenho visto pessoal a dizer que deixam de pescar, porque não tem isco, ou para aquilo estava mesmo bom, quando o isco acabou, eu tive de vir embora, conversas desse tipo, e não há necessidade, obviamente, é muito simples a maneira como o isco o percebe, eu corto, tira a unha, corto aqui por cima o casaquinho dele, e descasca-se, descasca-se facilmente, vamos tirando aqui a pele, olha, um bocadinho, por ser pequenino, como eles são pequeninos, se calhar vão precisar de dois ou três, para tapar um azol, corta-se assim a pele, abre-se, e vai tirando o miolo, ao cortar aqui a pele, temos de ter cuidado para não ir fundo demais, para não abrir, olha, foi como aconteceu já este, fui com a faca um bocado fundo demais, e cortei o percebe ao meio, e mesmo assim vou raspar aqui mais um bocadinho, e temos aqui este mais compradito, que vai servir para tapar o pé do meu azol, aqui, vamos pôr, vou pôr primeiro este tipo de pele, que logo ao apanhar o percebe ficou assim, mais compradinho, vai tapar a haste do azol, olha aqui, tapar a haste do azol, e agora com os dois, vamos acabar de preencher o azol, é uma isca que segura bem no azol, pronto, é uma isca que segura bem no azol, que é mais barato que isto, não há, há por todos os lados onde se pode apanhar sargos, há percebes, se a gente perder ali um bocadinho, meia hora apanha, percebes, também depende dos sítios, não é, mais do que suficientes para apanhar o sargo, é uma isca que o sargo pega sempre bem, é uma isca que o peixe não estranha, e estamos sempre sabros, não é preciso pôr elástico, a isca fica porreira, pronto, está a pescar, agora vamos ver se isto resulta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, claro, com este tipo de isca, convém pescar onde há aproximadamente saímos encostadinho às pedras onde estão os peixes a mariscar os preceptos, ok? Acompanheiros, espero que tenhas gostado da dica, se gostaste não te esqueças de subscrever o canal, partilhar com os teus amigos mais esta dica e se gostaste faz um like, tchau, até à próxima.